Olá amigos e amigas inscritos do canal Minha Saúde e Curas Naturais e seguidores da página Minha Saúde e Curas Naturais no Facebook. Aqui Ricardo Grum, estou aqui para dar um recado muito importante para vocês. Nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, a partir das 20 horas, Hangout, ou seja, transmissão ao vivo com o Dr. Lair Ribeiro também aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais, onde o Dr. Lair Ribeiro estará tratando de um assunto que é de suma importância, principalmente de todos que seguem e acompanham o trabalho do Dr. Lair Ribeiro na internet e nas redes sociais no geral. Você não pode perder, compartilhe esse vídeo, porque nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, às 20 horas, o Dr. Lair Ribeiro tem um assunto muito importante a tratar com todos os seus seguidores e internautas. Ah, mas o que será que é? Do que se trata? Você só vai saber quinta-feira, dia 18, às 20 horas. É muito importante, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todos precisam estar a par desse Hangout. Links do canal, das nossas redes sociais, para você se inscrever e acompanhar a transmissão, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Obrigado e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho